Festas da cidade de Coimbra e da Rainha Santa Isabel, entre 1 e 10 de Julho. Marisa e Orquestra Clássica do Centro. Pedro Abrunhosa. Anaquim. Diabo na Cruz. Os Capitães da Areia. Vais ser bom cristão. Orquestra de Sopros de Coimbra. Festival de Folclore. Não perca as festas que marcam os 500 anos da beatificação da Rainha Santa Isabel. Festival de Folclore. 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 Festival de Folclore.